Música 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 Cara, antigo com vocês Top demais É isso Olha a brasa aí galera Top demais Vamos nessa Ô Cara, antigos Vamo junto Indusivo aí Cara, antigos Tem também do nosso amigo Matheus Garaj Top demais, valeu, um abraço Cadê? Galera no canal, garantido Garantido aí Tchau 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 assim ela tá lá no abastecimento também e é isso eu garantiu com vocês top demais cara antigos valeu, valeu vamos adivinar galera, aquele like aí pra contar o seu canal um grande abraço pra mim